Olá pessoas, tudo bem com vocês? Que domingo gostoso não? Nada melhor do que receber sua dose diária de radiação semanal com as vídeos cacetadas do Delgão, né? Assim como os vídeos. Os vídeos também são podes, mas hoje é o total, ó, aí dentro. Enfim, gente, estamos sabendo da novidade que agora todos os membros vão ser um nível só? Antigamente tínhamos um membro nível 1 e membro nível 2 com benefícios diferentes, né? Hoje em dia não, tem um nível só, ou seja, se você era membro, tem que refazer. Todo mundo vai ter acesso às paródias antigas do canal e também paródias exclusivas que eu venho fazendo, inclusive eu vou gravar aqui agora um react, gente, de filme pornô. Calma, calma, é só o diálogo engraçado, tá? Calma, não vai ter. Posso pedir mais alguma coisa? Fala. Eu queria tirar seu cu. Que pedido especial, né? Tem também acesso a um grupo exclusivo do canal entre todos os membros, tem prioridade na resposta nos comentários e também citar o nome de vocês, como são dessas pessoas aqui que acabaram de se tornar membro também, que são... Seja bem-vindo, Vitor Amorim! Cristian Suzin! Alisson Xavier! Felipe Batistin! Verôniquin Alvins! Fernando Antonin! Por enquanto é só, mas você vai ter seu nome aqui também se você fizer parte, né? Agora sim, bora! Vamos direto pro lixão! Mãe, o que é isso, mãe? Quer dois minutos? Quer me dar um susto? Eu quero alguma receita de bolo. Tô vendo quantos ovos você pega aqui na receita. Mãe, a senhora é casada, mãe. A carinha dela ser... A receita de bolo mesmo, saca a cabeça. É de fato, né? Do bolo vai ovos. Vai. Vai, vai... Depende do tamanho, às vezes vai dois ovos. Puxa! Se o ovo for graúdo é só um... É! Se o ovo for graúdo... Abafa! Um junto, assim, né? Mãe, a mãe tá casada, mas a mãe não dá a ver, né? Por que não, né? A mãe não tá cega. É... Menino, o que é isso? É... React de pornô é no rosto. Já é pra dar uma prévia. Isso mesmo. Lascou a testa. Além de ter sido traída... Além de ser corno, agora tá sem testa, né? Tá sem... Não, aí o chifre dela caiu com esse baque aí. Não foi nem normal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já tomamos baques assim também na vida, acontece? Vou lá em São Paulo. Foi pior, viu? Foi pior. Não vou contar, não. A gente alugou, gente, um hotel lá em São Paulo A gente foi, tem uns duas semanas, três, né? Três, acho que tem três semanas O hotel, gente, era desse tamanho Não, não era assim também, não Era pequenininho, aí o banheiro, tudo minúsculo, né? Aí eu sentei no vaso, tinha acabado de acordar assim Não é que é minúsculo, é que você que é grande demais Tá, tudo, é tudo um conjunto, né? Aí eu tô lá sentadinho assim, tinha acabado de acordar Aí eu fui levantar, eu joguei o peso pra frente Eu fiz assim, ó Pá! Oxe, a cabeça na pia, gente, pensa Menino, fez um barulho que eu pensei que a parede ia cair Eu passei, acho que uns três dias, a cabeça doendo A gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece Tem direitos autorais da música, então vou dar essa pausa Agora continuar, não sei o que tá acontecendo até agora Ninguém? Passa mais no peito O amor permanece O que será que isso tá acontecendo, gente? Pra essa luta de MMA? Sabe o que é que eu esperava? Que ela fosse abraçar Um abraço, né? Ela puxou ele, inclusive, viu? Pra bater Aconteceu alguma coisa E ele tá com roupa de funcionário Não, ele tava trabalhando, só que ela descobriu alguma coisa Não, é porque ele tá... Primeiramente, ele não pode bater nela Segundo que ele deve tá errado Exatamente Isso daqui eu já vi, mas eu tenho a pena, rapaz Você já viu? Não, não lembro Maldade, é porque assim, esse vídeo... Ah, já lembrei agora, já Ela tava fazendo uma live, gente E o povo começou a trollar ela Botando o nome dos artistas, ó Anitta enviou 200 reais Fulano de tal tá na live Nem mais entrou no chat E ela ficou emocionada, coitada Isso é maldade Já pensou, pra que fazer isso? Mas tem gente pra tudo na internet Só que era mentira, gente, ó Gente, Silvio Santo Rodrigo Faroró Anitta Juliette Gustavo Lima Anitta Xuxa Lula Lula Gasguei Com água Eita glória Mas que maldade Ela não parece aquela mulher do geladinho? Eu não sei Que tá fazendo geladinho Que a menina fica Você sempre... Eu tô aqui fazendo geladinho Pra ganhar uns trocados Você fica aqui junto de mim Não parece, não parece sim Eu não acho não Pô, gente, isso é muita maldade Não façam isso, não Não façam não, é verdade Eu não sei que seja com o Diogo Aí você pode fazer Não, porque eu não ia ser enganado assim, né? Eu acho Um homem reagiu a uma ação Tirando um frango No criminoso Em Fortaleza Você vai repórter? Ela Ela ia rir Você não viu não, foi? Ela ia rir, ó Repara, ó Ó A cara dela Ela toda bonitinha, ó Um homem reagiu a uma ação Tirando um frango No criminoso Em Fortaleza Aí ali embaixo aparece bem assim, aí Fatos sinistros Ela toda, toda, toda séria É aquela risada que vem de dentro, sabe? O melhor é o... Risada que vem de dentro, eu gostava E tem risada que vem de fora, eu gostava Tem, sim Aquela risada falsa É da boca para fora Tá vendo assim, aí? Então tá É da boca e eu tô de quatro nunca mãozinha no chão tem que estourar a bola não importa consegue estourar a bola quem mete fofo isso aí é o teste para ver quem mete fofo aí é o outro aqui que metida é aquela que derrubou até a mesa essa é a metida de verdade e falou nas costas desistiu aí desistiu aí ó ele chegou para resolver isso aí é machão toma safada menino que absurdo é esse eu tô com dor aqui meu Deus como é que é para estourar a bola e a pessoa cola a bola nas costas eu acho que eles ficam pensando que no que eles ficam com medo de botar na bunda é toma do mesmo jeito é pior que foi para essa batida de carro o Gustavo tu viu o final eu não viu não você não entendeu não foi ele bateu o não meu filho o a pessoa falou para ele tipo assim vai lá e bata na cabeça dele e quando o menino ia correr ele ele fechou a porta ele vai pegar ele lá dentro olha ele pariu ó ó ah deixou ele trancado entendi alguém vai morrer hoje meu acho que vai ser os dois meu Deus do céu eu já vi um vídeo desse que é que a menina falava assim vai lá dá um tapa na bunda da minha mãe bem forte e corra aí ele bate ela fecha a porta ela disse vai dar um dinheiro aí lá uma coisa assim menino isso é maldade mas é isso mesmo a pessoa quer bater na outra para ganhar algum benefício é tem que ser isso mesmo para aprender não fazer mais isso e é superstição a é a é a entendi é então teve um motivo porque realmente achei que ela só tá é superstição ela tá comendo alguma coisa não não tem esse rolê da escada da chinela virada da 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 mangueira também tem alguma coisa assim já vai falar já quem passa em cima da mangueira sei lá o que morre com a mangueira no cu ela viu que essa mangueira do bombeiro a mangueira do bombeiro é grossa não abafa deixa falar aí não vai ter mais vídeo lá não que vai ser aqui não é isso é uma prévia lá vai ser muito pior você vai ver se prepara e viu eu vi um dia desse que ele colocava na pia do banheiro e aí a música saia no ralo do banheiro que eu quero para ouvir a música lá a ver esse mas esse daqui achei interessante também que cá que são da peste esse que vai viajando assim o carro no cano todo o banheiro e enfim né já tá bem não dura muito não mas vai lá só duram cinco meses comprou cinco meses já é patrocínio que você quer patrocínio dessa marca fajuta que é a mulher eu quero o samsung eu quero ela que era toda tudo isso que não presta né todas todas elas ele ficou nervoso ela é muito gatinha não é porque separou porque a vez tem a versão carro tem a versão uma moto que é a menor tá ali ó é sobre isso tá tudo bem hoje você tá engraçado obrigado mas ele e aí é porque o vídeo que circula a internet é só dele caindo mas não mostra porque todo mundo quer ver você cair mas ninguém quer ver você se reerguer e milito 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 lacro isso que é isso que é isso que é queima vai queima do santo de jesus santo de jesus está fazendo essa história de vó de desespero história de vó já experimento chegar para sua avó falar Eu tô me sentindo um pouquinho mal Ela bota a mão na sua cabeça e começa a orar Sua avó nunca fez isso, não? Não A minha sempre fez isso Eu orava, fazia uma oração Passava? Não Mas quando ela me perguntava, tava melhor? Eu falava assim, tô Tô, mas sem remédio Não, oração resolve muita coisa Mas depende de quem tá orando Quem tá sendo orado Pelo que também Depende da fé Não só da fé, mas também do receptáculo, né? Porque sua avó cheia de fé E a menina podre, coitada Você acha que a fé da sua avó é suficiente pra curar essa Heresia? Então, por isso que nunca ficava bom Essa heresia que é você Eu já era herége desde quando era Isso mesmo, hein? Mas eu comecei quando eu conheci você Não, nada disso, eu já era muito herége antes Era assim Você tava segurando a bandeira do Bolsonaro Deus me dá, meu filho Por favor, eu estudei Não, eu estudei, até Aí já é demais Eu tenho medo de você Safado Fica aí, fica aí, olha Ele não escutou direito, não Fala de novo Você falou que não tá com ele Fala pra ele agora, ele tá olhando pra você Não tenho medo de você Isso, aponta o dedo pra ele No colar Ai, ai, ai 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 Ele dá dedo Ele só não dá dedo Eu acho que ele não aprendeu Enfim, gente Esse foi nosso vídeo de hoje O lição de hoje A quantidade que vocês precisavam Desse elemento químico, né Radioativo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de ser membro no canal Também tem esse e-mail aqui embaixo Maravilhoso Você pode mandar sugestões de vídeos Coisas que você quer ver aqui Quadros Tudo que você quiser E até fotos Valeu aí, moro Tchau, tchau Ah Vire membro, cachorra Vire membro é bom Membro é bom É É Tem muito vídeo Tem muito vídeo E enche a palpança dele Não Nunca foi sobre o dinheiro É sobre amor Militor 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 É médico você Você é médico? O amor que compra O amor que compra O microfone O amor que compra Uma câmera Uma luz O amor que compra Essa roupa Que hidrata esse cabelo Entendeu? É tudo na base do amor Amor, tudo é amor